O Havaí retornou aos trabalhos nesta tarde de segunda-feira. A pré-temporada segue firme e forte em 2023. Ano especial para todos os havaianos, pois agora inicia a contagem regressiva para os 100 anos do clube. No gramado do Centro de Ensino da Polícia Militar, o técnico Alex de Souza trabalhou com os atletas em campo reduzido com atividades táticas e técnicas durante esta primeira tarde de trabalhos em 2023. O atacante Dentinho desejou um feliz ano novo para a nação havaiana e falou como este ano importante aumenta o foco do atleta para a temporada. Primeiramente quero desejar feliz ano novo para todos os havaianos e para todo mundo de Florianópolis também. E cara, é um ano importantíssimo para o clube do Havaí, a gente sabe que é o ano do centenário. Então isso nos motiva mais ainda, a gente fica mais focado ainda, porque a gente quer dar essa alegria para o torcedor junto com o centenário do clube. Então a gente está trabalhando bastante junto com a comissão, junto com os atletas e todo o staff para a gente poder fazer um grande ano de títulos e de acesso. A partir de agora faltam 242 dias até o centenário do clube. O Havaí segue se preparando para os desafios da temporada e o primeiro começa no dia 14 de janeiro contra a Chapecoense, fora de casa, pelo campeonato estadual. Informações oficiais, o Leão da Ilha é somente aqui na TV Havaí. E aí 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 E aí